Primeira Noite das Espantosas Histórias das Mil e Umas Noites O Mercador e o Gênio Disse Chahrazad Conta-se, ó rei venturoso, de parecer bem orientado, que certo mercador vivia em próspera condição com abundantes cabedais. Dadivoso, proprietário de escravos e servos de várias mulheres e filhos. Em muitas terras ele investira, concedendo empréstimos ou contraindo dívidas. Lembre-se que parecer aqui, parecer bem orientado, rei venturoso de parecer bem orientado, julgamentos, capacidade de julgar. Cabedais nós estamos falando de bens. Em dada manhã, ele viajou para um desses países. Montou um de seus animais, no qual pendurara um alforje, com bolinhos e tâmaras, que lhe serviram como farnel, ou seja, como provisões, provisões alimentícias. E partiu em viagem por dias e noites, e Deus já escrevera que ele chegaria bem e incólume à terra para onde rumava. Resolveu ali seus negócios, ó rei venturoso, e retomou o caminho de volta para sua terra e seus parentes. Viajou por três dias. No quarto, como fizesse muito calor e aquele caminho inóspito e desértico fervesse, e, tendo avistado um oásis adiante, correu até lá a fim de se refrescar em suas sombras. Dirigiu-se para o pé de uma nogueira, a cujo lado havia uma fonte de água corrente, e ali se sentou, antes amarrando a montaria e pegando o alforje, do qual retirou o farnel. Bolinhos e um pouco de tâmaras. Pôs-se a comer as tâmaras, jogando os caroços à direita e à esquerda, até que se saciou. Em seguida, levantou-se, fez abluções e rezou. Lembre-se que ablução, nós estamos falando de uma lavagem do corpo. Bom, seria um modo bem formal de falar, lavar o corpo, lavagem, mas também, e muito mais comumente, nós usamos esse termo para uma lavagem ritual. As abluções é a purificação por meio da água. Só uma curiosidade etimológica, a ablução vem de ablúteo, que é ab, a preposição, desculpe, o prefixo no inglês ab significa para fora de, e luere é uma forma de falar lavar. Então, é lavar para fora de. Ou seja, olha que legal a etimologia, você se lava para fora das suas impurezas. Eu sei que a construção fica estranha no português, mas o significado é que nos importa. Lavar-se para fora de suas impurezas. Bom, em seguida, levantou-se, fez abluções e rezou. Quando terminou os últimos gestos da prece, antes que ele se desse conta, aproximara-se um velho gênio cujos pés estavam na terra e cuja cabeça tocava as nuvens, empunhando uma espada desembainhada. O gênio se achegou, parou diante dele e disse, Levante-se, para que eu o mate com esta espada, do mesmo modo que você matou meu filho. E deu uns gritos com ele. Ao ver o gênio e ouvir-lhe as palavras, o mercador ficou aterrorizado. E invadido pelo pânico, disse, E por qual crime vai me matar, meu senhor? O gênio respondeu, Pelo crime de ter matado meu filho. O mercador perguntou, E quem matou o seu filho? Respondeu o gênio, Você matou o meu filho. Perguntou o mercador, Por Deus, que eu não matei? Quando e como isso se deu? O gênio respondeu, Não foi você que estava aqui sentado e que tirou tâmaras da mochila, pondo-se a comê-las e a jogar os caroços à direita e à esquerda? O mercador respondeu, Sim, eu fiz isso. O gênio disse, Foi assim que você matou o meu filho. Pois quando começou a jogar os caroços à direita e à esquerda, Meu filho começara logo antes a caminhar por aqui. E então um caroço o atingiu e matou. Não sei se você tem a mesma sensação, algumas incongruências na história. Congruências se for comparar com a realidade. Primeiro, por que um gênio que os pés dele toca a terra e a cabeça as nuvens, por que ele vai precisar de uma espada para matar? Mal o cara vai enxergar o homem ali embaixo. E como que um caroço vai matar um filho de um gênio? Mas lembre-se que é a lógica da nossa história. Então é o nosso trabalho comprar a história, a não ser que a história se contradiga. Daí efetivamente haverá um problema. Até então, não. Agora, o gênio falando, me é absolutamente imperioso matar você. O mercador disse, Não faça isso, meu senhor. Respondeu o gênio, É imperioso que eu o mate. Assim como você matou o meu filho. A morte se paga com a morte. O mercador disse, A Deus pertencemos e a Ele retornaremos. Não apoderiu nem força, senão em Deus altíssimo e poderoso. Se eu, de fato, o matei, não foi senão por equívoco de minha parte. Eu lhe peço que me perdoe. O gênio respondeu, Por Deus, que é absolutamente imperioso matá-lo, do mesmo modo como você matou meu filho. E, puxando-o, atirou-o ao chão e ergueu a espada para golpeá-lo. O mercador chorou, lamentou-se por seus familiares, esposa e filhos. Enquanto a espada estava erguida, o mercador chorou até molhar as roupas e disse, Não há poderio nem força, senão em Deus altíssimo e poderoso. E recitou os seguintes versos. O tempo é composto de dois dias, um seguro, outro ameaçador. E a vida é composta de duas partes, uma pura, outra turva. Pergunte a quem urdiu as idas e vindas do tempo. Será que o tempo só maltrata a quem tem importância? Acaso não se vê que a ventania, ao formar as tempestades, não atinge, senão as árvores de altas copas? De tantas plantas verdes e secas existentes sobre a terra, somente se apedrejam aquelas que têm frutas. Nos céus existem incontáveis estrelas, mas em eclipse só entram o sol e a lua. Pois é, você pensa bem dos dias quando tudo vai bem, e não teme as reviravoltas que o destino reserva. Nas noites você passa bem e com ela se ilude, mas no sossego da noite é que sucede a torpeza. Bom, é interessante essa poesia que ele, os versos que ele recita, porque aparentemente não tem uma ideia só, tem no mínimo duas ideias muito distintas. A primeira ideia é essa ideia do começo e do final, que haverão tempos bons e tempos maus, que existem dias de sol, digamos assim, e dias de tempestade. O tempo é composto de dois dias, a vida é composta de duas partes. E aí no final, não é que subdivide-se essa ideia, mas os versos vão um passo além. Bom, o tempo é composto de duas partes, quando você está numa parte você tende a não enxergar outra. Isso é pura verdade. Ele falou dos dias bons, mas os dias maus também. Você deve lembrar de algum momento da sua vida, você está passando por um período muito difícil e você pensa que a sua vida inteira é aquilo ali, né? Você pensa que a sua vida é aquela desgraça ali. Sem lembrar que nem três, quatro meses atrás tua vida era totalmente diferente e provavelmente três, quatro meses no futuro, que seja, vá lá, dois anos, né? Tua vida não vai ser desse modo, vai ser completamente diferente, né? Talvez muito melhor. Mas nós temos essa natureza de olhar aquilo que está à nossa frente e simplesmente achar que é isso daí, né? É claro que nós estamos falando de um homem rudimentar como todos nós somos, né? Próximos do animal. O animal é aquela coisa, para o animal o tempo é composto dos cinco minutos em que ele está sentindo fome ou está sentindo aquado. O ideal seria se nós, sendo mais humanos, né? mais longe de um animal conseguíssemos ver que embora esse problema em que nós estamos inseridos possa durar um ano, existem dias bons e dias maus, dias ameaçadores e dias seguros. E o mesmo, claro, para o inverso, né? Embora tudo esteja bom agora, os dias maus podem vir, né? Então, há o planejamento, etc. Bom, essa é a primeira ideia do poema. A segunda, parece que não tem nada a ver com essa primeira, né? Que é essa ideia de que os importantes é que são perseguidos, né? E aí a gente se pergunta, será que o mercador está dizendo isso para se dar importância? Será que ele está dizendo isso? Tentando conectar com a primeira parte. Dizendo que esse período vai passar e que vai vir uma glória muito maior depois, né? Então, só para a gente explorar um pouquinho, né? Acaso não se vê que a ventania, ao formar as tempestades, não atinge senão as árvores de altas copas? Árvore medíocre, árvore mesquinha, árvore pequena, não vai ser atingida pela tempestade. São justamente as árvores altivas que são atingidas pela tempestade, né? Lembre-se, árvore que não dá fruto nenhum não é atacada, né? Então, se você é atacado, significa que você está dando fruto, né? A pergunta que fica aqui é que será que a gente poderia aplicar essa lógica ao mercador, né? Ele matou o gênio, o filho do gênio, por um acidente, né? Não é assim, eu estou fazendo uma obra nobre e por causa disso eu estou incomodando os outros e os outros vão bater em mim, porque eu estou sendo, lembre-se, a lógica da árvore que dá frutos, né? Porque eu estou dando frutos, as pessoas têm inveja, ou as pessoas querem os meus frutos e as pessoas me atacam. Porque eu estou me levando acima das outras árvores, justamente por eu estar nessas alturas, a tempestade me ataca mais veementemente, né? Para o mercador, não sei se eu aplicaria essa lógica, né? E aí, repare, no céu existem contábeis estrelas, mas só entra em eclipse o sol e a lua, né? São só os grandes astros, os dois astros mais importantes que entram em eclipse. Quando o mercador encerrou o choro e os versos, o gênio disse, por Deus que é imperioso matá-lo, mesmo que chore sangue, assim como você matou meu filho. O mercador perguntou, é absolutamente imperioso para você? Respondeu o gênio, para mim é imperioso. E tornou a erguer a espada para golpeá-lo, né? Interessante essa construção, é imperioso, vai estar em todas as mil e uma noites, né? Assim, tem que fazer, tem que fazer. Não tem negociar. Tem que fazer, tem que fazer. É isso e pronto, né? É absolutamente imperioso. Então, aquela história, vai me prejudicar, mas você tem que fazer isso, né? É o que o mercador perguntou. Então, a Aurora alcançou Chahrazad e ela parou de falar. A mente do rei Chahriar ficou ocupada com o restante da história e nessa primeira manhã, Dinarzad disse à irmã, como são belas e espantosas as suas histórias. Respondeu Chahrazad, isso não é nada perto do que vou contar na próxima noite, caso eu viva e caso este rei me poupe. A continuação da história é melhor e mais espantosa do que o relato de hoje. E o rei pensou, por Deus que eu não a matarei até escutar o restante da história, mas na próxima noite eu a matarei. Depois, quando bem amanheceu, o dia clareando e o sol raiando, o rei se levantou e foi cuidar do seu reino e de suas deliberações. O vizir, pai de Chahrazad, ficou admirado e contente com aquilo. E o rei Chahriar ficou distribuindo ordens e julgando os casos apresentados até o cair da noite, quando entrou em casa e se dirigiu para a cama, acompanhado por Chahrazad. Dinarzad disse à irmã, Por Deus, maninha, se acaso você não estiver dormindo, conte-me uma de suas belas historinhas para que possamos atravessar acordados essa noite. E o rei disse, Que seja a conclusão da história do gênio e do mercador, pois meu coração está ocupado com ela. Ela disse, Com muito gosto, honra e orgulho, ó rei venturoso.